Depois de 20 minutos de caminhada, cheguei aqui na piscina, a praia preferida dos turistas de todos os visitantes do Parque Tairona, aqui no norte da Colômbia. Uma imensidão de águas calmas, as pedras lá atrás protegem para que as ondas não cheguem até aqui, e aí forma essa grande piscina natural de água transparente. Muitos turistas vêm para cá para praticar snorkel, ali atrás daquelas pedras, ou então lá mais ao fundo, onde forma uma piscina também bem tranquila. Agora são 7 horas da manhã, por isso que está vazio assim, mais ou menos pelas 9, 9 e meia começam a chegar as primeiras pessoas. Paraíso, né? Parque Nacional Tairona. Eu sou Rodrigo Ventura, com edições solitárias pelas turmas na América.